Muito bem, muito bem, vamos lá para mais um falando e andando hoje diretamente aqui da Espanha, da cidade de Sevilha e hoje, você deve ter visto aí já no título, né? O assunto é o seguinte, por que o Gateway API está substituindo o Ingress no Kubernetes? Sim, hoje nós vamos falar sobre essa importante evolução no mundo do Kubernetes, o Gateway API e o por que ele está prestes a substituir o Ingress Controller. Então, olha só, se você trabalha com Kubernetes ou está interessado em infraestrutura Cloud Native, esse vídeo aqui é para você, então fica até o final, já deixa aquele joinha e comenta aqui embaixo se você já está utilizando o Gateway API. Mas antes de começar a falar sobre o Gateway API, vamos relembrar rapidamente o que é o Ingress, né? Para que ele serve, como ele funciona, onde ele vive e tudo mais. Pois bem, no Kubernetes, o Ingress é um recurso que vai gerenciar o acesso externo a serviços dentro do seu cluster. Então, você está rodando o seu serviço lá no Kubernetes, tudo bonitinho. O Ingress é aquele cara que vai permitir que outras pessoas acessem, consumam o seu serviço. Ele permite que você defina regras de roteamento aí para direcionar o tráfego HTTP e HTTPS para diferentes serviços aí com base, sei lá, em hostname ou então em caminhos específicos, certo? Mas tem o seguinte, embora o Ingress seja extremamente útil, ele tem as suas limitações. A especificação original, quando ele foi criado, é bastante limitada e não cobre as necessidades dos aplicativos, dos softwares modernos. Para adicionar funcionalidades lá dentro do nosso querido latrado Ingress, muitas das vezes nós dependemos de criar anotações específicas de cada provedor, de cada fabricante do Ingress Controller, o que torna as configurações menos portáveis, tá ligado? E muito mais difícil de manter. E aí que entra o nosso querido latrado Gateway API. Desenvolvido pela comunidade mesmo do Kubernetes, o Gateway API é um conjunto de recursos que vai oferecer muito mais flexibilidade e poder para gerenciar o tráfego de entrada aí para as suas aplicações. Ele é projetado para ser mais expressivo, mas também extensivo e alinhado com as necessidades das aplicações mais modernas, as aplicações que nós estamos aí falando desse tal de Cloud Native, certo? Bem, algumas coisas que são interessantes de você entender, né? As diferenças aí entre o Gateway API e o Ingress. A primeira coisa é o seguinte, a arquitetura mais flexível do Gateway API. O Gateway API, ele vai introduzir alguns... vai não, né? Já tá aí, já tá rolando e tudo mais. Ele introduz novos recursos, como, sei lá, o Gateway Class, o Gateway mesmo, o HTTP Route, entre outros. E isso vai permitir uma separação clara de responsabilidades e uma melhor organização aí das configurações, tá ligado? Quando a gente vai falar sobre a extensibilidade nativa do cara, aí fica mais interessante ainda. Ao contrário do Ingress, que depende das anotações para funcionalidades extras, O Gateway API tem suporte nativo para recursos avançados, como, por exemplo, roteamento baseado em cabeçalhos, política de TLS, mano, muita coisa legal mesmo. Outra coisa que é super importante dele é o suporte a múltiplos protocolos. Enquanto o Ingress, ele é focado principalmente em HTTP e HTTPS, o Gateway API suporta uma variedade de protocolos um pouco maior, né? Muito maior, mas suporta maior, né? Uma quantidade maior, uma variedade maior. Bem, quais são os protocolos que ele suporta? O TCP, o DP e também o GRPC, tá ligado? Então, além do HTTP e do HTTPS, isso é bem legal mesmo, certo? Outra coisa que é importante nessa história toda é a delegação das configurações, tá ligado? Então, o que que isso acontece? Ele permite que diferentes equipes gerenciam suas próprias rotas e configurações de uma maneira mais segura, tá ligado? Facilitando a colaboração em ambientes complexos, por exemplo. Manja, porque cada um, né? Que nem eu falei, tem lá o Gateway Class, tem o Gateway, o HTTP Routes e tudo mais. Então, fica muito claro ali a definição das configurações e aí quem vai ser o responsável pelo quê. Diferente lá do Ingress, que é tudo junto, né? Que não é legal, aquelas anotações que viram uma bagunça. Se você trabalha com o Ingress, se você já teve alguma experiência com o Ingress, você tá ligado no que eu estou falando, certo? Uma outra coisa também que é super importante é o seguinte, vários controladores já oferecem suporte ao Gateway API, como o Contour, o Issue, tem vários. Isso significa que você pode começar a usar o Gateway API hoje mesmo, aproveitando as vantagens que ele oferece sem perder o suporte das ferramentas que você já conhece, tá ligado? Agora sim, por que que nós devemos adotar o nosso querido, latrado Gateway API? Primeira coisa assim, eu poderia falar pra você o seguinte, mano, porque ele é o futuro do Kubernetes. O Gateway API está sendo adotado rapidamente e é visto como futuro para o gerenciamento de tráfego lá dentro do Kubernetes. Manja, eu falei sobre também o maior controle e flexibilidade lá pra trás, por quê? Ele oferece mais opções e um controle mais granular sobre como o tráfego é roteado e também gerenciado. Manja, outra coisa que é super importante, sempre que tá saindo alguma coisa mais recente lá pro Kubernetes, você percebe que a comunidade é muito mais ativa. Então, como a comunidade ativa de desenvolvedores e também de usuários, o Gateway API está em constante evolução, manja, justamente para conseguir atender as necessidades do mercado, as necessidades das aplicações mais modernas. Então, eu poderia trazer aqui esses três, né? Futuro do Kubernetes é o Gateway API, maior controle e flexibilidade, e também por conta da comunidade que é super, hiper, mega ativa, certo? E aí você fala assim, beleza Jefferson, mas eu quero começar a utilizar o Gateway API, como que eu faço isso? Bem, pra começar, eu recomendo você verificar a documentação oficial lá do Kubernetes, né, sobre o Gateway API, e aí depois você pode pegar e instalar um controlador que suporte o Gateway API no seu cluster, experimentar aí criando alguns recursos básicos. Eu recomendo muito o Endinex, eu sou fã do Endinex, eu acho ele muito, muito, muito legal, então dá uma conferida aí no Endinex Gateway API, porque é bem legal mesmo, certo? Existem também vários tutoriais e exemplos disponíveis aí pra ajudar você nesse processo, inclusive tem uma live aqui no canal onde eu tô falando sobre o Gateway API. E digo mais, se você tá afim que eu faça aqui um vídeo falando sobre o Gateway API, como instalar, como configurar e tudo mais, coloca aqui nos comentários aqui embaixo que eu vou criar. Mas só se vocês, sei lá, colocarem mais de 100 comentários lá embaixo, daí eu monto aqui algo bem interessante pra falar sobre o Gateway API. Mas o recado principal dessa bagaça toda é o seguinte, você precisa ter o entendimento que o Gateway API, ele representa um avanço super significativo na forma como a gente vai gerenciar o tráfego no Kubernetes. Manja, se você ainda não explorou essa ferramenta, você não viu ainda sobre o Gateway API, eu recomendo que você faça isso agora mesmo, certo? Faça isso porque é super importante. E também tenta fazer aí o exercício, né, de ver as diferenças que tem entre o Gateway API e o Ingress, e veja o quanto que você vai ter de benefícios quando você começar a substituir o seu Ingress pelo Gateway API. Eu falei lá em cima que tem bastante controladores hoje que já suportam o Gateway API, como é o caso do Issue, mas eu tô recomendando mais uma vez que vocês vejam o do Nginx, porque é bastante interessante mesmo, certo? Recapitulando aqui, por que você vai começar a utilizar o Gateway API? Porque ele vai trazer novos recursos pra você e vai separar tudo bonitinho, tem o Gateway Class, tem o HTTP Rout, tem muita coisa interessante mesmo. Uma coisa, acabei de lembrar aqui, do HTTP Rout, é importante que você compare os controladores, porque tem controlador que vai ter suporte, sei lá, TCP Rout, outros não. Manja, outro vai ter TLS Rout, outros não. Então, sempre é importante que você faça essa comparação entre os nossos queridos idolatrados controladores, pra que você possa escolher a melhor solução para o seu ambiente. Isso é muito importante. Outra coisa que eu quero falar aqui pra vocês é o seguinte, se vocês querem aprender sobre Gateway API, se vocês querem ver alguma coisa nova em relação ao Kubernetes, mais uma vez, comenta aqui embaixo, deixa o joinha aqui no canal também pra fortalecer demais, porque isso fortalece muito, Manja, e eu peço o seguinte pra vocês, é super importante, se você tá afim de ver esse tipo de conteúdo aqui no canal, que você apoie, que você fortaleça esse tipo de conteúdo. Pega esse vídeo e encaminha pra alguém, encaminha lá no Slack da firma, encaminha pra algum amigo que você gosta, pra alguém que é importante ter esse conhecimento e essa atualização sobre o nosso querido idolatrado Kubernetes. Agora, minha pergunta, aqui no final do vídeo, já encerrando essa bagunça toda, é o seguinte, você está preparado para começar a mexer aí no Gateway API? Você é um grande fanboy do Ingress, como eu sou, e tá preparado para começar a brincar nessa migração para o Gateway API? Se sim, eu quero que você comente aí embaixo, ó, não conhecia ainda, conhecia agora, mas já tô brincando, ou então não. Já conhecia, mas não tinha instalado ainda, vou instalar agora, ou então não. Já tá rolando aqui, tá tudo funcionando. No mais, é isso daí, eu queria agradecer muito, você que assistiu até o final do vídeo, comenta lá embaixo o seguinte, abacaxi, aí eu vou saber que você assistiu o vídeo inteirinho, certo? No mais, é isso, faz os sinaizinhos lá embaixo no vídeo, é nóis e vai.